Tu quer me copiar, quer gravar o meu modo de andar É uma bala que me odeia, mas no fundo quer me sombrear Quer ser meu homem, meu cheiro, meu talento, minha postura Mais mulher igual eu, eu só fiz uma Mais mulher igual eu, eu só fiz uma Quer ser meu homem, meu cheiro, meu talento, minha postura Mais mulher igual eu, eu só fiz uma Mais mulher igual eu, eu só fiz uma A frente recalcada, sou mais, tu é menos A inveja tá te matando, olha como é que ela tá Se ridicularizando, tá se ridicularizando Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Olha o ponto da escondagem passando Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Aprendem, 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 aprendem Sou mais, tu é menos, a inveja tá te matando Olha como é que ela tá se ridicularizando Tu quer me copiar, quer gravar o meu modo de andar Fala, fala que me odeia, mas no fundo quer me sobriar Quer ser meu nome, meu cheiro, meu talento, minha postura Mais mulher igual eu, eu só fiz uma Mais mulher igual eu, eu só fiz uma Esse é meu nome, meu cheiro, meu talento, minha postura Mais mulher igual eu, eu só fiz uma Mais mulher igual eu, eu só fiz uma A frente recalcada, sou mais, tu é menos A inveja tá te matando Olha como é que ela tá se ridicularizando Que ridicularizando Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Deixa ela vir, deixa ela vir Olha o ponto da escondagem passando Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Aprendem, 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 aprendem Sou mais, tu é menos, a inveja tá te matando Olha como é que ela tá se ridicularizando Sou mais, tu é menos, a inveja tá te matando Olha como é que ela tá se ridicularizando Tá se ridicularizando